Mais um Três Lagoense perdeu dinheiro ao tentar fazer um empréstimo pela internet e caiu na conversa dos golpistas. Coloca a Dai Oliveira aqui pra mim, que é quem traz as informações pra gente desta vítima que tentou fazer um empréstimo de 7 mil reais e acabou perdendo aí uns... quantos? 200 reais, Dai? Foi isso? Isso, Rudi. Aquela velha história da pessoa que quer fazer empréstimo pela internet. Quer a facilidade, quer a agilidade, mas acaba sempre caindo em golpe. Desta vez, o boletim de ocorrência não revelou o bairro desta vítima, mas um homem aqui em Três Lagoas entrou em um link pela internet e simulou o empréstimo do valor de 7 mil reais. A partir do momento que ele finalizou a simulação, recebeu uma ligação em seu celular DDD do estado de São Paulo, ou melhor, da capital, São Paulo, e a pessoa se apresentou como um agente de empréstimo, dizendo que se ele quisesse finalizar não somente a simulação, ele poderia fazer o empréstimo. E assim ele fez, voltou para o link, solicitou esse empréstimo de 7 mil reais, solicitou ali, melhor, forneceu alguns dados bancários, dados pessoais com RGCPF pela internet e após esse procedimento, a pessoa, o golpista, disse que ele deveria depositar uma taxa no valor de 190 reais, que chega aí a quase esses 200 que ele perdeu. E ele, crente que daria certo, depositou. O dinheiro foi para a conta de uma outra pessoa. O golpista disse que a pessoa também trabalhava junto desta falsa empresa que realiza empréstimos pessoais e ele fez esse depósito. A partir do momento que ele fez o depósito, começaram a chegar outras mensagens dizendo que em algumas horas ele receberia o dinheiro em sua conta e que ele deveria fazer transferências bancárias em outros valores para compensar algumas taxas. Desconfiado, somente depois de tudo isso, ele procurou a polícia para fazer o registro do boletim de ocorrência. E algo muito peculiar, nesse boletim, tinha a fala da vítima que disse aos policiais no momento do registro eu estava crente que receberia 7 mil reais na minha conta. Rude, é uma situação que a gente vem falando há muito tempo, não é de hoje, é de anos atrás, pessoas que caem em golpes quando tentam fazer empréstimos pela internet. Isso não existe. Mas muitas pessoas continuam caindo constantemente nesse golpe. A prova está aí. Poderia ter perdido muito mais se não tivesse desconfiado, mas demorou para entender que era um golpe e que ele estava sendo feito de vítima. Volto com você.